e aí pessoal estamos andando no ônibus aí vou falar baixo aqui não dá pra falar muito alto vocês dá uma olhadinha como é que funciona aí não tem cobrador o ônibus para nos pontos e as pessoas vão entrar pela porta ali aí a gente compra a passagem com um aplicativo esse aqui ó você compra a passagem por um aplicativo aí você pode transitar pela cidade não tem a passagem vale por uma hora pode descer e pegar qualquer ônibus nessa área central onde circula e a passagem você compra nos pontos de ônibus ou senão pelo aplicativo na internet é a fiscalização das passagens é feita por um controle como tipo assim uma guarda municipal né como eu já falei e eles fazem blitz esporádico em determinados pontos é variantes e se você for pego sem o comprovante do bilhete você paga uma multa muito alta não compensar esse canal vou filmar aqui um pouquinho para vocês das ruas hoje dia 5 de dezembro são 18 horas e 55 minutos com a diferença de horas de 3 horas as portas tem um botão o pessoal aperta o botão lá e entra e fiquei de boa lá vocês estão vendo lá que tem um posto é aqui não tem frentista o posto de gasolina ele fica lá a pessoa tem que descer abastecer o carro e paga com cartão ou senão ele vai na loja de conveniências e paga lá dentro mas não tem frentista não você tem que pagar a gente está chegando aqui no centro de lausannes vamos dar uma volta aí a pessoa aperta um botão lá fora e entra no ônibus e senta o motorista só dirige é a obrigação pode entrar para qualquer porta o motorista só tem obrigação de dirigir ele não controla a passagem ele simplesmente para nos pontos e vai dirigindo é existe o tem várias nacionalidade que pega o ônibus de árabe africano albanês turco tudo que é do mundo é muito comum você ver pessoa conversando em várias línguas fazendo ônibus para descer aqui o suíço mesmo que mora aqui é o que mais pega ônibus entendeu é é muito normal aqui pessoal pegar ônibus é mais prático é mais tranquilo bem comum metrô ônibus é normal é como se estivesse andando de carro não é que nem no brasil que quem anda de ônibus o pessoal discrimina e considera pobre aqui é diferente é o inverso é bem mais confortável você andar de ônibus a não ser que você queira ir em determinado ponto é óbvio né você tendo um carro você tem uma liberdade melhor para se movimentar né mas o ônibus é muito comum hoje dia 5 de dezembro sábado são 19 horas da noite tem uma diferença de três horas do brasil porque agora não é horário de verão no horário de verão dá diferença de quatro horas hoje o lozano é uma cidade que é provinda muito da era medieval então tem muitos muitas festas é na época em verão de festas medievais a gente tá passando aqui frente a mate que é uma das melhores baladas aí que tem aqui em los anos vem muita gente que cantores que pra nós aí no brasil é muito inacessíveis tipo tipo os mais famosos do mundo parece aqui de boa você pode chegar conversar trocar ideia tirar foto daquele que tá bom e Jorge onde os ideias mais famosos do mundo vem ali e são bem comum assim não tem aquela estrelato de segurança fazer aquela aquela nossa aquele ritual que parece o fim do mundo então eles vêm ali de boa troca todo mundo vê eles ao vivo pessoalmente bem tranquilo sabe aquele cantor Prince daquela música do Popper Ray anos 80 é ele frequenta direto ali e qualquer hora eu vou ali a gente que ele tiver ali ele é o Bon Jorge do Couture Club que tiver ali a gente eu tô querendo ir lá para tirar uma selfie lá tô falando meio baixo aqui porque tô dentro do ônibus né só que eu sou meio cara de pau só vou filmando mesmo estamos chegando aqui no Flon que é o ponto final desse ônibus aqui e aqui a gente desce eu sento praticamente ali são as plataformas onde você desce para os metrô hoje é sábado tá tudo bem movimentado o pessoal sai tudo aí para as baladas para os barzinhos vou mostrar ali para vocês os bar ali que tem ali eles ficam praticamente debaixo do viaduto ó são uns barzinhos que a galera fica aí ó enchendo o cu de cachaça aí na escada e tudo que é tipo de nacionalidade aí a galera bebendo aí não diferencia muito não né bêbado é bêbado em qualquer lugar aqui é um é o ferro cada espaço desse aqui ó tem um bar né a noite ele é recolhido e aqui é um dos pontos mais badalado aí valeu galera um abraço para vocês aí vamos chegar ali tomar uma cachaça ali vamos ver se tem né muito bacana vai tá aqui umas baladas aqui ó umas barraquinhas de vinho quente aqui aqui é a figura aí ó é bacana né valeu galera e aí Obrigado.